Chegaram até aqui, resolveram enigmas difíceis, foram rápidos e escaparam do cubo da eliminação. Então com vocês, João Pedro, o Atento, Pedro, o Observado, Caio, o Sinistro, Duda, a Sagaz, Babi, a Veloz, e por último, mas não menos importante, Dara, a Intuitiva. Quero muito jogar hoje, tô muito ansioso, quero ver como é que vão ser os grupos que acho que isso faz total diferença também dentro do jogo. E eu espero que a sorte continue aqui, no meu ombro, me fazendo carinho e me levando pra frente. Gente, eu não sabia que eu ia chegar tão longe, de verdade, eu achei que eu ia ser a primeira eliminada. Tem uma bolinha dentro, e tem uma bolinha de sinuca, ó, ó, bolinha de sinuca. Acima, foi o Jacói! Boa! Muito bem, Dara! Será que vai formar uma palavra com, tipo, cada negócio de uma cor tem uma letra? FUJACÓI! FUJACÓI! Muito bem, FUJACÓI! Muito bem, FUJACÓI! Tá. Ok, achei três números. Achei uma chave, achei uma chave. Muito bem, Pedro! Esse cadeado é de chave? Achei três números. É de chave, é de chave. Yara, a gente quer uma dica. Ok. Vocês querem pedir alguma dica, sei lá? Vamos pedir uma dica? Vamos, vamos, pede aí. Vamos pedir uma dica, ok. Yara, queremos pedir uma dica. Ok. Cadê? Aqui. Vou jogar ela. Atenção, a chave do começo é o começo com a chave. A chave do começo é o começo com a chave. Aqui, ó. Ah, isso aqui tem chave também. Tá, vem pra seguir. Tenta. Vamos, vamos. Vermelho, vermelho. Isso aqui, não é possível. Não tem como não ser. Não. É, isso aqui, é isso aqui. É isso aqui. Muito bem. Um, um E, dois, cinco. Um E, dois F e cinco D. Abriu. Consegui abrir aqui. Abriu, 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 abriu. Sério? Eu consegui abrir aqui. Um cubo branco. Uau, tem mais chave. Cubo branco achado. B7. Qual que é aquele ali? É, D5. 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 E qual? E1. 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 F2. F2. Abriu. Foi, ok. Muito bem, fugitivos. Ok, vamos. Uhul, foi. Foi a chave, foi a chave. Bora, bora, bora. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, U. Azul é 1. A última foi a branca. Branca, olha, 3. 3. Sim, já vasculhei ela. Gente, tem uma chave aqui. Oh, meu Deus amor. Eu olhei firme naquela luz. E eu juro que eu não dava pra ver nada do meu ponto de vista. Será? Viu a luz. Será que deu uma luz? Será que deu uma luz? Olhada. Já voltamos lá na competição. O que é isso, cara? Não vai duvidar de mim? Eu juro que eu olhei. Eu juro que eu olhei. Meus amores. Vamos sacar. Calma que olha. Ó. Vamos ver como é que vai ser pro outro grupo, né? Não sei que... Não sei se vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Número... Achei uma chave. Achei uma chave. Muito bem, Pedro. Vai, amiguada. Cubo azul, a chave. Muito bem. Cinco ao primeiro. Cinco ao primeiro. A gente não tem número ainda. É um... Quatro... Cinco, um, quatro, um, três. Muito bem, Cositivos. Vamos, vamos. Vocês conseguiram. Porta liberada. Não é um, não é um, não é um... Tudo bem. Legenda por Sônia Ruberti